Esta é para vocês, vocês que suspiram com uma renovação, vocês que inventam, reinventam ou simplesmente tentam, apaixonados pelas cores, combinações, pandãs ou degradez, insatisfeitos por natureza que não podem ver nada e ficam logo a pensar Hum, papá, isto ficava bem lá em casa. Vocês, sim, vocês iluminados das renovações, lordos da inspiração, imperadores dos recomeços, bem-vindos. A sua casa pode ser mais, muito mais, com a Leroy Merlin. Obrigado.